Bom, dá para compreender bem a origem dessa dificuldade. Veja, quem produz material didático, esse ou qualquer outro, não tem escolha. Olha, quando se vai escrever o material que é usado no nono ano, a gente tem que supor um aluno leitor que percorreu os anos anteriores dessa proposta. Senão você não consegue fazer o material nenhum. Mas a gente sabe que o aluno que você tem aí, o aluno real, não esse imaginado por nós, o aluno real que você tem na sua sala de aula, não necessariamente percorreu essa trajetória. Veja, nós no material trabalhamos com o pensamento dedutivo desde o primeiro ano. E a razão é simples. Se a dedução tem a ver com justificativa, com argumentação, se a dedução não estiver presente, não se está fazendo matemática. Para fazer matemática, ela tem que estar acompanhada de argumentos. E isto é assim por causa disto. Não é arbitrário, não é porque uma autoridade está falando. É porque a razão da gente nos leva a essa conclusão. Só que a matemática escolar, já há algum tempo e não só no Brasil, ela se deformou tanto, 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 deformou tanto a matemática, a ciência matemática, que as justificativas, os argumentos, eles desapareceram. E a matemática da escola acabou virando um amontoado de regras. Bom, um aluno que está no nono ano e que nos oito anos anteriores do fundamental não teve essa experiência com uma matemática argumentativa, dedutiva, ele vai ter muita dificuldade em entender o que é isso no nono ano. Não tem outro jeito, né? Mas é melhor que ele enfrente essa dificuldade no nono ano e saiba que na matemática as coisas têm uma justificativa, mesmo que ele faça isso meio que apegando, do que ele sair do ensino fundamental sem ter contato com isso. É pior não enfrentar essa dificuldade do que enfrentá-la meio que tropeçando. Então, eu não vejo como um fato negativo os teus alunos estarem tendo dificuldade para acompanhar o que é uma dedução. Agora, só se aprende a deduzir deduzindo, como qualquer coisa na vida. Então, a teoria deste capítulo 7 de geometria dedutiva é para oficializar o que é dedução, é para falar de teorema, de demonstração, de argumentação. Se dá um exemplo disso. E depois, nos exercícios, nos problemas, a gente convida o aluno a fazer deduções. Se ele nunca fez, ele vai ter uma dificuldade maior. Agora, nas escolas que trabalham com essa proposta há mais tempo, e onde os alunos do nono ano já vêm fazendo deduções desde o início do ensino fundamental, essa dificuldade é bem menor. E isso vai acontecer também na sua escola, à medida que o material for sendo usado. É uma questão de tempo.